Salve, salve galerinha que segue o canal Vida de Aquarista, tranquilo? Pessoal, vou mostrar pra vocês uma nova aquisição aqui do aquário. Fui lá na feira de peixe de Guarurus hoje e comprei alguns exemplares pra compor aqui a minha faula. Então, segura aí que já mostro pra vocês logo após a vinheta. Olha aí pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, aqui estão os peixes que eu aderi, que é os Cruzeiro do Sul. É um peixe que eu gosto pra caramba, infelizmente na mudança do antigo aquário pra esse, eu acabei perdendo os exemplares que eu tinha. Eu não sabia que esses peixes aqui, eles se estressavam tanto, então no transporte os que eu tinha acabou morrendo de estresse. E eu não tinha essa informação, agora eu já tenho né, já sei agora como tá fazendo o transporte do peixe. Aí lá na feira de Guarurus eu comprei esses aqui, eu comprei 10 peixes por 30 reais, então o preço foi até bom. Isso é uma média de 3 reais cada um né, 10 vezes 3, 30 é isso. 3 reais cada peixe, curti pra caramba. Os bandeira tá aqui, tá achando que é comida. Olha esse disco aqui ó, tá bonito pra caramba ele. Olha lá. Esse aqui é esfomeado, tudo pra ele é comida. E também comprei os barbo-ouro. É um peixe, cara, top. Esse peixe aqui, qualquer montagem minha eu vou ter eles. Como o aquário ficou um pouco maior, eu quero deixar o grupinho dos que eu tenho aqui maior também. Deixa eu mostrar os meus aqui ó. É que eles estão escondidos, mas olha eles lá atrás. Aqui ó. Eu quero deixar um grupinho legal, porque eu tenho bastante no Mato Grosso aqui. E os barbos tá meio que sumido né. E quando eles estão em grupo ele fica melhor. Vou levar um quadrinho nessa bota aqui. Tirar essas folhinhas dali. Olha os meus disquinhos aí pessoal. Tô pensando em comprar mais dois discos e manter aqui seis. Talvez eu compre três. Deixar sete discos e cinco bandeiras. Acho que já é mais que o suficiente. E vou ter esses peixinhos aí ó. Mais uma vez. Já já eu solto eles. Deixar uns dez, quinze minutos. É... Pra igualar aí a temperatura. Mostrar um pouquinho do aquário de longe. Pá. A água já tá bem cristalina. Já tá bem legal. Esse aí. Ah, tô com duas bombinhas aqui ó. Que eu utilizava no aquário antigo. Não sei se vocês que acompanham o canal lembram. Eu utilizava uma bombinha de um lado. E do outro. Porque minha bota era central. Como essa aqui é a bota. É... Uma de um lado, a outra do outro. Eu coloquei as duas bombinhas aqui. Pra fazer tipo... O... O efeito de rio né. A... A água vai passar por aqui. E vai passar pra lá. Então. Vai ficar legal. Então o vídeo de hoje é só isso pessoal. Só pra mostrar pra vocês. Esses peixinhos aí. Já já eu tiro eles aqui do... Do saquinho. E mostro pra vocês como está no aquário. Então segura aí que já já eu volto. Fala galerinha. Já soltei os peixes. Como eu disse ó. O... Os cruzeiros do sul. São uns peixes bem assustados. Olha como é que ele está. Acabei de soltar aqui. Tem um aqui que está aqui. Ó. Tem uns outros ali ó. Aí eu vou apagar a luz do aquário agora. Pra eles ficarem um pouco mais tranquilos. Ah. Deixa eu ver. Ó. Estão ali ó. Tem uns que veio pro lado de cá. Mas depois que eles se adaptam no aquário. Fica bem legal pessoal. Fica tranquilo. É só esse momento de estresse que é da viagem. Aí eles ficam um pouquinho mais assustados. Mas depois que se adaptar bem já era. Os barbos já estão juntos aqui uns dos outros. Eles estão bem rápidos pra socializar. Os outros ficam ali atrás. É bem rápido. É impressionante como eles formam um grupo rápido né pessoal. Olha eles ali ó. É que eles estão escondidos ali atrás dos troncos. Mas depois que ele estiver um pouquinho mais de boa no aquário. Ó. Aqui ó. Vai ser mais fácil de visualizar eles. Que eles estão um pouquinho mais pálidos. Por causa do estresse né. Ó. Mas eles estão aqui ó. Então galera. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Os. Cruzeiro do Sul. Já estão bem mais adaptados. Como vocês podem ver aí. Esse aqui é um sobrevivente dos que eu tinha. Já está grandão. Os outros estão bem pequenos. É. Já estão bem espertinhos. Ficaram assustados aqui. Mas. Foi tranquila a adaptação deles. Ficaram assustados só mesmo no início. Aí depois ficou de boa. Ainda bem. As bandeirinhas. Deixa eu ver se eu encontro aqui os barbo-ouro. Ó. Eles já são mais sem vergonha. Olha eles ali ó. Os meus antigos né. Que já estão um pouquinho maior. E os outros estão aqui ó. Agora eu vou mostrar o aquário um pouquinho de longe pra vocês. É isso aí galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu. Não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. Que vai ajudar pra caramba. Não esquece de deixar o like. 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 Legenda Adriana Zanotto